Oi turma, bem-vindos a mais um dia. Bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você tiver vendo esse vídeo. Vocês estão bem? Tudo bem com vocês? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, só sair se for muito necessário, usando a máscara, levando álcool em gel e respeitando o espaço entre as pessoas, que vale lembrar de dois metros. Eu sempre falo respeitar o espaço, mas é bom relembrar o que isso significa. Hoje eu vou responder o quiz com as perguntas de vocês, as perguntas que eu fiz na semana passada. Então geralmente é assim, faz um quiz uma semana, aí vocês têm uma semana para responder e aí vocês vão verificar. Eu tinha comentado que vocês poderiam responder nos comentários, para ver se todo mundo está fazendo respostas parecidas ou poderiam fazer num caderno e corrigir. Então hoje é o dia de corrigir, ok? Então vamos lá. Número 1. Qual o nome da barra superior que aparece na janela principal? Bem, lá na janela principal, tudo vai aparecer aqui desse lado. Lá na janela principal a gente tem uma barra superior e essa barra superior se chama barra de ferramentas. Em todos os programas que vocês abrirem, que tiver uma barra, pode ser em pé, como no Photoshop, ou no Illustrator, ou no Corel. Ou pode ser deitada, ela pode estar em cima, embaixo, esquerda, direita, que não vai fazer diferença, ela é uma barra de ferramentas. Essas barras de ferramentas são onde vocês vão encontrar os equipamentos internos do programa para você trabalhar, certo? 2. Quais os 4 configurações principais de um pincel? Lá no sketchbook, quando você tem um pincel, ele tem a bolinha do pincel mesmo e a bolinha da cor, certo? Só que tem movimentos que a gente faz. Então vamos simular que eu estou aqui na minha tela do sketchbook e o meu dedinho é o movimento que a gente faz de configuração. Então se você fizer para cima, você clica na bolinha do pincel, segura e vai para cima, você vai estar mudando o fluxo ou opacidade para mais. E se você for para baixo, você está mudando o fluxo ou opacidade para menos. Então finge que aqui é a tela do meu celular e eu estou com o dedo pressionado no pincel, na parte de configuração do pincel. Se eu faço assim, o meu pincel fica com mais opacidade, ou seja, ele fica mais visível. Se eu faço assim, ele fica com menos opacidade. Dependendo do pincel, ele escreve opacidade ou fluxo. Opacidade é sempre transparência. Então quanto menos opacidade, mais transparente. No caso dos pincéis que são fluxo, é meio estranho de entender, mas eu vou dar um exemplo ótimo que vai tirar a dúvida da cabeça de vocês. Quando a gente pega um pincel, né? Pegou o pincel, molhou lá no balde, certo? Você vai passar na sua folha. Ele vai fazer assim. Quando você passa a primeira vez, ele não faz aquele puff e coloca um monte de tinta. Quer dizer que ele está com muito fluxo de tinta. Quando você começa a puxar, quando ele chega mais ou menos aqui, finge que tem uma folha gigantesca imaginária, o que vai acontecer? Ele vai ficar mais fraco, então ele tem menos fluxo. Isso vai acontecer nos pincéis de tinta acrílica, no de aquarela, todos eles que são de tinta, tinta mesmo. Porque realmente acontece isso. Você pegar um pincel, você mora no balde, você faz assim e ele tem um fluxo que ele segue mais forte no começo e mais fraco no final. Mas você pode mudar essa configuração. Então, a primeira é fluxo e opacidade. Segunda, no pincel, aqui é a minha tela. Se eu vier para a esquerda ou para a direita, eu mudo o tamanho. Então, o pincel pode começar assim e ficar muito maior. Isso vai depender da área que você quer pintar ou da técnica ou do estilo que você quer pintar. É importante ressaltar que o sketchbook, ele é para ilustração digital mesmo, pintura digital de fato. Então, quanto maior um pincel, ele vai dar um resultado diferente. Igual no Photoshop, quando eu falo para vocês, aumenta o pincel para pintar uma área maior, diminui o pincel para fazer detalhes. Aqui não muda nada em relação a isso. Só que o pincel, ele tem uma bolinha de cor, né? Ele tem essa bolinha de cor aqui. Essa bolinha, ela também tem configuração. Então, para cima e para baixo, opacidade, esquerda, direita, tamanho. Quando você clica na bolinha e segura, para cima e para baixo, ele muda a luminosidade. Então, se eu tinha, por exemplo, o azul da camiseta da água e eu arrastar para cima, ele vai ficar mais claro. Se eu arrastar para baixo, ele vai ficar preto, ele vai ficar mais escuro, ok? Se eu for para os lados, o que vai acontecer? Ele vai ficar mais saturado ou menos saturado. O que é a saturação? É a intensidade daquela cor. Luminosidade é se ela é mais clara ou mais escura. Quanto mais luminosa, mais perto do branco. Quanto menos luminosa, mais perto do preto. A saturação é o quanto aquela cor é intensa. O quanto ela tem pigmento puro dentro dela, né? Se fosse uma tinta, seria um pigmento. Mas só para vocês entenderem a lógica. Então, a configuração do pincel tem... Pincel para cima e para baixo, opacidade. Esquerda e direita, tamanho. Para cima e para baixo, luminosidade. Esquerda e direita, saturação. Quando a gente fala da cor, certo? Pergunta número 3. Quais os modos de cor disponíveis no sketchbook? Ele tem o HSL, que é Rule Saturation e Lumination, que é cor, saturação e luminosidade. Ele tem o RGB, que é Red, Green e Blue, que é vermelho, verde e azul, que é a cor que a gente enxerga em dispositivos eletrônicos. Tem diversos vídeos aqui na playlist, até na playlist do ano passado, que eu já expliquei para vocês como funciona esse RGB. Ele tem a paleta. A paleta dele é bem fraquinha, não dá nem para editar muito, mas são cores básicas que vêm já prontas. E ele tem as cores Copic, que eu separei um vídeo só para isso. E vocês já têm essa explicação, mas Copic é uma marca de canetinhas profissionais. Quando a gente tem material de ilustração, tem marcas como, por exemplo, do dia a dia. Vamos colocar aqui, vai uma Faber Castell, que geralmente é conhecida por ser uma marca escolar. E tem a marca da Copic, que é uma marca profissional. Então, por exemplo, quero fazer uma ilustração profissional, eu vou vender. A qualidade é diferente. Uma coisa que vocês precisam aprender sobre materiais de ilustração, físicos mesmo, é que o que difere o nosso material de casa do material de quem vende ilustrações é que eles usam materiais profissionais. Então, a qualidade, o acabamento, as cores são diferentes. Por isso que lá ele tem esses quatro padrões de cores. Ele tem o HSL, a RGB, a paleta e o Copic. Porque o Copic, ele acaba sendo um padrão de cor. Porque aquela fábrica define qual vai ser o verde, qual vai ser o azul e assim por diante. O que a função de simetria faz? A função de simetria faz com que você faça o mesmo movimento, tá vendo? Então, ele vai ter o pincel aqui, ele vai estar espelhado e aí ele vai fazer assim. E vai formar um círculo ou ele vai fazer igual e vai formar um quadrado. Então, a simetria é o que faz com que as coisas sejam iguais dos dois lados. Só pra dar um exemplo, nós seres humanos não somos totalmente simétricos. Ou seja, a gente não tem os dois olhos do mesmo tamanho, a mesma distância de sobrancelha, o nariz igual dos dois lados, a boca do mesmo jeito. E isso é normal, todo mundo é assimétrico. Só que a ferramenta de simetria faz com que essa situação não aconteça. Você consegue desenhar um olho e ele vai estar reproduzindo o pincel do outro lado e os dois vão ficar idênticos. O que é muito bom e ajuda vocês, principalmente quando vocês estão no começo e não têm essa noção. Mas eu já vi muitos profissionais usarem também, então não é nenhum crime você fazer rosto usando a simetria. Desde que você treine bastante e saiba o que tá fazendo. Sim, quais os tipos de preenchimento? Eles só têm dois preenchimentos, o preenchimento sólido e o preenchimento de gradiente. Só. Gradiente é a mesma coisa de degradê. Vai do escuro pro claro, do azul pro amarelo, de uma cor pra outra. Não tem muito segredo. Seis, é possível usar ferramenta de texto? Sim, o sketchbook tem ferramentas de texto. E ele tem ferramentas de texto bem interessante porque ele deixa distorcer, então o texto tá aqui, você consegue deixar ele inclinado, ou você consegue achatar o texto, você consegue aumentar ou diminuir. Então basicamente ele tem uma ferramenta de texto até interessante. Sete, o que é o lapso de tempo? Lapso de tempo é uma gravação interna dentro do sketchbook que serve pra você gravar o desenho que você tá fazendo. Como assim? Lá na barra superior você vai clicar em lapso de tempo e a câmera vai ficar piscando vermelha, significando que tá ativado, que você tá gravando e tudo mais. O que você vai fazer com isso? Significa que ele vai gravar todos os movimentos que você faz na sua tela, mas não necessariamente destacar o pincel onde você tá clicando. Ele vai mostrar só o processo. E aí quando você salvar, você vai ter um vídeo do que você fez. Já respondendo, caso seja uma curiosidade, não é assim que eu gravo as minhas aulas. Pra gravar as minhas aulas eu tenho que usar o próprio celular, um aplicativo de gravação da minha tela, pra que ele capte o meu movimento e o que eu estou fazendo. Se eu usasse só o lapso de tempo de dentro do sketchbook, vocês não iam conseguir ver a barra de ferramentas, por exemplo. Então, lapso de tempo é interna do sketchbook, pra eu gravar a minha aula, ou outra coisa. Mas é uma gravação de tempo. 8. Pra que serve a galeria? A galeria serve pra deixar seus trabalhos salvos. Só que vocês têm que entender que a galeria de dentro do sketchbook, ela tá dentro do sketchbook, aquilo não tá salvo no seu celular ainda. Então você tem que ir lá e salvar pra dentro da sua galeria, que é o botão de compartilhar. Na verdade, ele tem essa opção de compartilhar, porque a maioria dos aplicativos hoje em dia tem essa conectividade pro Facebook, Instagram, Twitter. Acredito eu que alguns de ilustração profissionais até tenham um lapso de tempo diferente, que aí você já pode despachar o vídeo direto pro YouTube. Acho que não é o caso do sketchbook pra celular. Mas é isso, a galeria, ela é interna do próprio aplicativo. Tudo que você fez vai ficar salvo lá. E aí o que você pode fazer é salvar na sua galeria, que é assim o jeito de enviar pra mim. Pergunta número 9. Quais as formas básicas que o aplicativo oferece? Geralmente aplicativos de pintura digital, eles não oferecem muitas formas básicas, porque eles imaginam, né, eles deduzem que você não vai querer trabalhar com formas básicas, que são famosas formas geométricas. Então ele só tem duas formas. Ele tem a fórmula de círculo, fórmula não, ele tem a forma de círculo, e ele tem a forma de quadrado. Se a gente usar bastante a criatividade, daqui dessas duas, na verdade a gente tem quatro. Então se você tem um círculo, você pode deixar ele oval, né? Que é assim, meio ovo. Se você tem um quadrado, você pode esticar e ele fica retangular, e aí você já tem quatro formas a partir dessas duas. E juntando, você consegue fazer mais e mais formas, né? Eu já até mostrei pra vocês, quando a gente fazia presencial, que se você tem aqui um círculo e você corta com outro, aí ele vai fazer assim, significa que você vai ter uma lua. Então, basicamente, dois. É um número bem ok, na verdade, pra um aplicativo de ilustração que é focado em pintura digital. Número 10, a última pergunta, eu deixei a pergunta mais capciosa pro final, que é, é possível usar o balde de preenchimento com uma arte feita com pincel? Não. Ou talvez até dê, mas o resultado vai ficar meio feio. Por quê? Vamos imaginar que aqui, minha mão, pincel, e essas são as cerdas. Quando eu passo, né, o que vai acontecer? Uma tinta, ela não vai preencher uma linha certinha, como um lápis, como uma forma básica, ele vai passar e ele vai gerar essa textura, né, essa textura meio de tinta. E tudo bem, a ideia é essa mesmo. Só que o balde de preenchimento, ele precisa que as formas estejam fechadas, entende? E quando eu uso o pincel, sempre vai ter uma micro rebarba que você não enxerga, mas que está aberta. E aí, ele pode tentar preencher e vazar, que significa que ele vai pintar a tela inteira. Ele pode tentar preencher e pintar a tinta do pincel, que é meio estranho, mas também pode acontecer, ou ele simplesmente não vai funcionar. Então, qual é a recomendação, né? Que você use as formas básicas, e aí use o balde de preenchimento para aquela forma básica. Ou que você consiga fazer uma forma perfeitamente fechada. Porque se você tem aqui, vamos supor que isso é um círculo, né? No Corel, esse daqui seria o meu nó, certo? Que é essa parte aqui. Uma vez que o nó está aberto, eu não consigo preencher. Eu preciso deixar o nó fechado. Igual no Illustrator, igual no Corel, igual em qualquer lugar. Isso é uma coisa que vocês precisam sempre associar. O balde de preenchimento, ele só preenche formas fechadas. É um triângulo, está fechado. É um quadrado, está fechado. É um círculo, tem que estar fechado. Se ele tiver a menor brecha, pode ser um pixel, ele vai vazar. E aí, por isso que com o pincel, a gente tem essa dificuldade de preencher dentro, porque ele não entende que tem dentro, porque para ele, não tem. Ok? Então foi isso. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você tiver qualquer dificuldade, deixa nos comentários. Terminou as suas atividades, envia para a gente via WhatsApp. Sempre a mesma coisa. Se você não consegue usar o Sketchbook, mas você consegue usar outros aplicativos para fazer a ilustração, ótimo. Não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, significa que você vai conseguir fazer as atividades. Só o Sketchbook não funcionou na sua versão, no seu aparelho, e assim por diante. Isso também acontece comigo. Até eu achar o Sketchbook, alguns aplicativos que às vezes são muito legais, infelizmente, não funcionam. Ok? Então, não fiquem frustrados. Vocês podem usar qualquer aplicativo. É importante participar das atividades, entender o conceito, entender as técnicas, e assim a gente vai fazendo tudo junto. Ok? Então, muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!